Bora reaproveitar o arroz de ontem? Então coloque na panela um fio de azeite, uma colher de sopa de cebola ralada, 100 gramas de champignon e refogue por um minuto. Adicione 50 ml de vinho branco e deixe evaporar o álcool por mais um minutinho. Adicione duas xícaras de chá de arroz cozido, um pouco de noz moscada e corrija o sal. Junte uma caixinha de creme de leite, cozinhe por mais um minutinho, Adicione 100 gramas de queijo mussarela, 50 gramas de queijo parmesão e cozinhe por mais dois minutos. Finalize com salsinha e aproveite!